A educação tem uma tarefa, sustentar a vitalidade. Vocês sabem que dieta funciona, né? A gente faz dieta e emagrece, para de fazer dieta e engorda, né? Eu estou muito contente de estar no Sempre um Papo, porque o livro tem histórias engraçadíssimas, porque todo obeso é tragicômico, né? Então eu conto histórias muito trágicas da obesidade, eu conto histórias engraçadíssimas. E tem a gordelícia, que você está numa fase que você está meio gorda, mas você ainda acha que você está gostosa. Eu acho que o público vai poder se identificar, porque eu não fui gorda, com 135 quilos de uma hora para a outra. Eu passei, eu fui a gordinha, depois a gordinha mais gordinha, a gordinha mais gordona. O livro se chama Não Se Desespere, ele é o terceiro de uma trilogia. O primeiro foi Não Espere pelo Epitáfio, o segundo Não Nascemos Prontos e agora Não Se Desespere. Todos eles compostos de reprovocações filosóficas. Isto é, que a gente não desertifique o futuro, não esterilize nossa possibilidade de vida, que a gente não apodreça nossa capacidade de existência. Sobre religião, ciência, arte, política, ética, decência, convivência. E o não que antecede cada um deles não é um não de negativa, mas é o não de advertência, isto é, de prestar atenção. Há muita vida pós-obesidade e digo mais, há vida também durante a obesidade, embora comprometida, há vida também durante a obesidade, porque, eu repito, dieta emagrece, spa emagrece, cirurgia emagrece. Eu não fui uma obesa que não emagreci, eu emagreci 360 quilos nessa minha luta, contadinho na balança. Então existe vida também na obesidade. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. E eu também, eu vivo. E, portanto, se eu faço filosofia, eu tenho que fazê-la em cima do dia a dia, do cotidiano, daquilo que nos ajuda a pensar, aquilo que vivemos, para que essa vida não seja automática, robótica, artificial ou até inconsciente. Então tem que ser sobre o agora para pensar a história que virá, que a gente vai construir, e a história que já foi que nos ilumina. Legenda Adriana Zanotto